Não... Não... A fruta do manuelo que chega sempre, vestir esse vestido que é algo que vai seguir por ti. Descánchate e camina, sem medo até meus braços, que vou amarte tanto, que vai ser feliz. Desprende com malícia, me afirmar, me esclarece de tristeza. Descánchate e camina, sem medo até meus braços. 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 Descánchate e camina. Descánchate e camina, sem medo até meus braços. Descánchate e camina, sem medo até meus braços. Descánchate e camina, sem medo até meus braços. Eu vou te dar minhas mãos por onde perteneces Quero por fim tenerte e fazer-te minha casa Vou aderrarte lentamente com os meus sonhos Eu vou te dar minhas mãos por onde perteneces Vou amarte sem ti, sem razão e liberdade Eu vou te dar minhas mãos por onde perteneces Eu preciso da vida Eu vou te dar minhas mãos por onde perteneces